Ai, Alfredo, por favor, me ajude. Eu quero saber se vai ter o 13º para quem é do Bolsa Família. Fala, pessoal! Tudo legal? Alfredo Informadão na área e hoje vamos responder essa pergunta, que você nos faz em tanto aqui nos comentários. Você está no NSS Passa Passo, simplesmente o maior canal de benefícios do YouTube. Estagiário Jeremias, por favor, você está aí? Solta a vinheta, meu amigo! Antes de começar o vídeo, gostaria de fazer uma pergunta. Vocês acreditam que o auxílio emergencial deve ser prorrogado? Eu, particularmente, acredito que sim. A segunda onda está chegando com força total e seria uma temeridade o benefício acabar agora. Todos os dias recebemos perguntas como essa aqui. Boa noite! Vai ter o 13º do Bolsa Família? E quanto ao 13º, não terá para o Bolsa Família? Minha amiga Jennifer e minha amiga Marcilene, hoje resolvi acabar com essa dúvida uma vez por todas. Bem, pessoal, como todos vocês sabem, ano passado houve o 13º para o Bolsa Família. Ele foi instituído por uma medida provisória, mas que assegurou o pagamento só para 2019, não valendo para os anos seguintes. Ah, informadão! Lá vem você falar difícil, né? Você pode me explicar o que é medida provisória? Claro, meu amigo e minha amiga! Estou aqui para isso! Medida provisória é um instrumento que tem força de lei. Ou seja, ela vale como se fosse uma lei e tem validade imediata. É adotada pelo presidente da República e tem validade inicial de 60 dias. Pois bem, o presidente Bolsonaro assinou a medida provisória 898 de 2019 e instituiu o 13º no ano passado. Isso eu já sei, informadão! Para de enrolar e responda logo a pergunta que tem no título do vídeo. Tudo bem, meu pequeno gafanhoto! Respondendo a pergunta, tudo indica que não haverá 13º para esse ano, pessoal. A notícia não é das melhores, mas você sabe que aqui a gente preza pela verdade nua e crua. Acompanhe o INSS passo a passo, pois aqui não tem fake news. Se houver alguma novidade sobre o tema, vamos trazer aqui para vocês. Você que é inscrito e clicou no sininho, será notificado em primeira mão sempre que tiver vídeo novo. Ah tá, você não é inscrito ainda! Se inscreve agora então para você não perder nada! Então, pessoal, para que o pagamento fosse assegurado neste ano, seria necessário uma nova medida provisória, ou então um envio de projeto de lei para ser aprovado pelo Congresso. A proposta do 13º para a Bolsa Família foi uma das promessas de campanha do atual presidente, mas parece que ela não vai se concretizar. Segundo o que se comenta no Palácio do Planalto, estava tudo certo para liberar também neste ano o 13º para o Bolsa Família. Entretanto, a pandemia derrubou os planos do governo. Essa indefinição sobre o pagamento do 13º no Bolsa Família acontece em meio ao pagamento das parcelas do auxílio emergencial. O pessoal do Bolsa Família já recebeu 5 parcelas de R$ 600 até agosto e estão recebendo desde setembro mais 4 de R$ 300. Nesse caso, a última parcela será paga em dezembro, se o benefício não for prorrogado. O valor médio pago pelo Bolsa Família gira em torno de R$ 190, ou seja, milhares de beneficiários do auxílio emergencial estão recebendo valores acima do que pagaria o Bolsa Família. A título de curiosidade, O valor médio do benefício pago em dezembro de 2019 adicionando a 13ª parcela foi de R$ 383,54, segundo informou o Ministério da Cidadania. Ou seja, o valor é próximo ao que paga o chamado auxílio emergencial residual, em que a cota é de R$ 300. E aí, entendeu direitinho? Restou alguma dúvida? Se sim, pergunte no comentário fixado que vamos te responder. Gostou do vídeo, meu amigo? Minha amiga? Clica no joinha para expressar a sua opinião. Pode pedir outra coisa? Ah, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com seu amigo ou parente que recebe o Bolsa Família e achou que recebeu o 13º. Ele vai querer saber a verdade sobre esse assunto. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês e até... Tchau, 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 tchau.